Olá, neste vídeo vou te apresentar os módulos Livros Fiscais e Automação Fiscal do TOTUS Backoffice Linha Proteus. Independente do segmento do seu negócio, a solução fiscal da TOTUS garante que sua empresa esteja sempre em dia com as entregas mais atuais, estando sempre adequado a obrigações das esferas federais, estaduais e municipais acima de 500 mil habitantes. Temos versatilidade de parametrizar regras de negócio de acordo com a sua operação, com poucos cliques e com uma série de pré-cadastros, gerando assim plena facilidade no cálculo de impostos, tributos, fundos e recolhimentos, com uma interface amigável para atender suas entregas fiscais de forma simples, prevenindo erros operacionais e evitando multas, disponibilidade de relatórios auxiliares para a conferência dos registros fiscais, garantindo assim maior acurácia na apuração dos tributos. Deseja saber mais sobre essa solução? Fale conosco!